Gente, olha a situação dos recebidos desse mês. Tô até com medo, mas vamos lá, bora gravar. Gente, vamos começar esse recebidão logo, que o negócio vai ser intenso hoje, né, Samuel? Então o Samuel já tá cansado, nem começou o negócio. Temos aqui, mores, recebidos da Kiss New York. Eu fiquei muito feliz, porque, ó, ganhei. Ganhamos, na verdade, né, Luzca? Parabéns. Um secador de cabelo, deixa eu ver aqui. Faz muito tempo que eu não tenho secador de cabelo, porque eu uso aquelas escovas que secam o cabelo, sabe? Mas às vezes faz falta ter um secador, porque nem sempre eu quero escovar o cabelo, mas eu só quero secar, ó. Então ganhei esse aqui, da Kiss New York. Profissional. Profissional, chiquérrimo, cheio lindo. Ganhei também, gente, um Babyliss. Como vocês podem ver, eu faço Babyliss sempre agora, tá? Tô gostando bastante aqui desse estilo. Olha que tudo. Gente, é branco. Ah, que bonito. Olha. Alguém já usou aí? Me fala se é bom, por favor. Esse aqui eu não conheço, ainda não usei. Mas acho que ele é aqueles rotativos, é isso? Ele mesmo gira, né? Eu vou testar, não tenho certeza se é, e aí vocês veem aí nos vlogões e stories da vida, tá? Muito obrigada, Kiss New York. E tem mais coisa aí, peraí. Recebi também um negócio de cabelo da Lowell. Deixa eu ver. Lowell deslumbre. Ah, é um modelador pra Babyliss. Esse aqui é um spray de brilho pra eu fazer junto quando eu for secar e passar o Babyliss no meu cabelinho. Se alguém já usou também, comenta aí que eu quero saber se é bom, mas é bonito. Gostei. Cheiroso, meu Deus. Aí vieram as informações aqui. Ó, eles têm também a escova secadora que eu comentei. Tem chapinha. E tem cupom de desconto pra vocês, gente, até o dia 13 de dezembro. Não sei quando vocês estão vendo esse vídeo, talvez já tenha passado. O cupom é PROMOKISS. E veio também, gente, uma toalhinha. Toalha. Uma toalha lindíssima da Kiss New York. Amei, muito obrigada. Vai ser tudo fazer meu cabelinho. Amei. Vamos para o próximo. Ah, esse aqui até já sei, gente. É uma parceria com a Carol Estefanini. Vamos lá, ó. Vocês conseguem ver aí bonitinho no vídeo, tá dando pra ver todo mundo? Se eu abri a gavetinha, dá pra ver? Ó. Ai, meu Deus, pera aí. Nath, pra começar, pense em todos os momentos que você já viveu. Os momentos incríveis e inesquecíveis. Lembra da explosão de sentimentos, do coração acelerado, do frio na barriga? Segure sua ansiedade e siga o passo a passo desse delicioso momento em companhia de Trento Máximo. Abra a gaveta A1 e vive a experiência de levar seu memória ao máximo. Olha aqui, Lusca. Carabéns. Nossa, as fotos do Réveillon do ano passado. Ficou noivas. Pera aí, ó. Aqui é do Réveillon do ano passado, gente. Veio tudo aqui nessa caixa. Belíssima. Bienal. Bienal não, desculpa. Essa aqui é a Comic Con. Comic Con. Comic Con do ano passado. Esse ano não tá tendo nem Réveillon e nem Comic Con. Aqui, o meu primeiro dia lá no escritório novo. Ai, Lusca, olha essa. E aí o Lusca no Lola. Essa é a mais importante. É de 2019 isso aqui, né? 2018. 2019. 2019. Certo? Era a gente esperando o Lênin entrar. Ou não? Não sei. Acho que é. Aí aqui, na segunda gaveta. Vamos ver o que temos aqui. Meu Deus! Caraca, mano! Era pra eu pensar numa música e colocá-la pra tocar. O som da crocância de Trento Máxima é igual a uma boa música. Relaxa, inspira e eleva a potência de todos os momentos ao máximo. Mano, olha a caixona de som, Fih. Nos Réveillon na casa da minha mãe, eu estou animada, hein? Olha! Potência, Fih. Olha a potência que vai tocar os arrochas. Que tudo! Eu não vou colocar a música aqui pra não perder a monetização do canal, né? Mas enfim, adorei. E por último, nós temos... Uuuu! Bora o chocolate! Deus do céu! Nossa Senhora! Eu quero esse branco com preto forte. Aliás... Puxa cobertura. Nossa, qual que você quer? Quero branco, é. Não, vamos comer. Tem um monte! Tem um monte, Fih! Dá pra ver, hein? Eu jurava que era, tipo, essa fileira só. Não que embaixo tava lotado. Olha aqui. Meu amigo! Glórias a Deus! Arrasaram! E aí, quem fez essa caixa super fofa foi a Carol Estefanini, ó. Um beijo a Carol. Gente, um beijo, Carol. Toda customizada por Carol Estefanini. Amei! Muito divertido esse preço. Arrasaram! Próximo recebidinho. Mentos! Ai, meu Deus! É uma caixa que tava junto, mas não... Peraí, são duas caixas. Que aí você junto vira uma, ó. Mentos... Oi, Nath, tudo bem? Bora bater um papo com mentos? Olha! Vieram vários mentos. E aqui... Deixa eu ver. Ai, meu Deus! Eu amo! Gente, meus caras! Mesmo... Mesmo... Mirar um que eu já quero chupar um chiclete. Qual que você quer? Quero qualquer um. Amei, Dona Mentos! Muito obrigada! Tudo pra todos. Vamos para o próximo... Da Pepsi. Olha, é uma borsiquinha. Vamos ver o que tem aqui dentro da borsiquinha. Gente! Que mal é essa? Meu, que linda! Pepsi Black. Muito linda. Que bonita, né? Olha, ela é preta até aqui em cima, gente. Caraca! Que doideira! Bom, é isso. Um glúcio Pepsi Black, Lúcio. Sabor intenso sem açúcar. É. É a Pepsi sem açúcar. Que tudo! Hoje eu vou virar a noite jogando com Pepsi. Amei! Muito obrigada. Caixinha linda. Eu sempre sonhei em refrigerantes com caixinhas assim, dessa cor. Fica super lindo. Vamos agora ver o recebidinho de Anacapri. Que está sempre presente aqui nos recebidos há muitos anos. Ai, já ajudou? Ai, vocês vão me assar. Já amei, gente. Olha que fofo rosa! Nossa, e é muito levinho. Estou chocada. Olha aí. Que fofinha. Nossa, mas não pesa nem uma grama. Nossa, que muito levinha. Amei, dona Anacapri. Muito fofinho. Gente, peraí. Detalhe que esse sapatinho, ele é feito de cana de açúcar. Tipo, como assim? Ó, tá escrito aqui. Arrasaram, hein, Anacapri? Livro da Intrínseca em Águas Profundas. Patricia Heidsme. Acho que se chama Em Águas Profundas, não é isso? Isso, Em Águas Profundas, Patricia Heidsme. É um suspense psicológico da autora de O Talentoso Ripley. Explora os últimos limites da traição e do orgulho. Já amei, né, mores? Para evitar o divórcio, Vic concorda que Melinda tenha quantos amantes quiser, mas na tentativa de afugentar os casos da mulher, passa-se a dizer responsável pelo assassinato de um deles, até que a situação foge de controle. Meu Deus. Pensa uma pessoa que arrumou, tipo, sarna pra se coçar. Socorro. Muito obrigada, Letrínseca. Agora, peraí. As férias vêm pra eu ler bastante. Meu Deus, o que está acontecendo aqui? Água natural com gás carbônico, sanga almier. Nossa, eu sou tão pobre que nem... Chique, né? De 1778 essa água foi rebuscada. Que chique, gente. Nem conheço a água. Vamos lá. Desde 1778 está aí. Tô sentindo que isso aqui é um kit drink, né? É. Vem com tudo da Contrô. Meu Deus, gente. Eu acho que fala Coentrô. Coentrô que fala? Coentrô. Não sei, não sei, não sei. Comenta aí, gente, que eu não sei. Coentrô que fala, não é? Com certeza não. Meu Deus. Nossa, mas que coisa mais chique. Tira as crianças da sala. Se você for criança, você vai ter que sair da sala agora, porque agora é para maiores de 18, hein? Mentira, ver não tem problema, eu acho. Não pode beber. É isso aí, gente. É um kit drink, ó. Vem dois, Lúca, para a gente fazer aqui. Obrigado. Aí tem dois copinhos. Aí veio a água com gás. Veio o Coentrô. Coentrô. Aí veio máscara. Caso você quer tomar na rua. Seu drink. Aí vieram os porta-coisa. Ai, olha, é um drink que dá para fazer cosmopolitan. Daí tem aqui as sugestões diferentes. Receitas. Cosmopolitan do Sex and the City e Margarita. Margarita. Mano, que calor, hein? Ó. Caicó só para você? Nossa, que hora. Bafo quente. Olha. Tem várias soluções de drinks aqui, na verdade. Amei. Deixa eu guardar isso aqui para fazer uns drinks de final de ano. Se você estiver assistindo esse vídeo depois do final do ano, entenda que nós estamos gravando em dezembro, tá? Não sei quando vai sair o vídeo. Vieram limões e um experimento. Olha que bonitinho. Amei. Isso eu amei muito. Um experimento. Isso já vai ficar na gavetinha do Lusca. Gavetinha do cozinheiro. Amei, Coentrô. Muito obrigada. Vamos continuar aqui em sessão, bebidas alcoólicas, dessa vez com o Casal Garcia, amores. É um dos vídeos que a gente mais gosta. Olha, Lusca, esse é novo, feitinho, com o Casal Garcia. Eu amo o Casal Garcia, muito obrigado por ser meu casal. Nossa. Esse a gente pode falar meu casal. Esse é meu casal. Amei. Vamos experimentar e depois a gente conta para vocês, hein? Mas vocês já viram aqui várias vezes que a gente adora o vinho branco, o vinho verde. Como é que é? Vinho de uvas verdes, na verdade, né? Rosé. Servir fresco, hein? Adorei, Tona Casal Garcia. Obrigada. Gente, deu um pau na câmera, mas eu acabei de abrir essa sacola barra caixa da Chata de Galocha com a Condor. Aí eu falei que eu acompanho ela há uns 15 anos, que ela é blogueira, faz milhões de anos. E ela fez essa coleção aqui de escovas com a Condor. Olha que lindas as cores. Eu tô, tipo assim, chocada. Que é uma mais linda que a outra. E aí, ó. Essa aqui é pra desembaraçar e massagear todos os tipos de cabelo. Essa aqui também. Desembaraçar e massagear. Essa aqui também. Cadê? Essa aqui também. E essa aqui é pra desembaraçar cabelo molhado, ondulado ou liso. E essa aqui é pra cabelo curto, fino e liso. Fica a dica aí pra vocês. Eu nem sabia, pra falar a verdade, que tinha essas diferenças. Eu achava que era mais, tipo assim, a escova de madeira, ou pente, ou não sei o que. Ou cerdas, enfim. E achei lindas. Muito, muito lindas. Adorei. Muito obrigada. Gente, recebida agora da Ray-Ban. Que a gente tá muito chique, tá? Em algum momento da minha vida eu achava que falava Ray-Ban. Ray-Ban? Em algum lugar deve ser, talvez, nos States. Nova coleção da Ray-Ban, gente. Chama You Are On. Nossa! Que lindo! Olha aqui dentro, como é. Boa tarde a todos. Que lindo! Parabéns! Será que cabe na minha cabeça grande? Ai, li, eu experimento aí, ó. Parece o Perlanza moderno. Deixa eu ver esse outro. Olha esse aqui. Ah, esse é o meu, eu acho. Ah, é? É, eles deram um quadrinho para você. Ih, ficou muito feio em você. Melhor você não usar nenhuma vez. Deixa eu mostrar de perto aí na câmera pra galera. Muito lindo esse modelo também, né? Nossa, lindíssimo. Deixa eu ver na minha cara? Meu Deus, esse óculos nasceu pra mim. Deixa eu ver? Ficou bom! Daí, deixa eu acordar. Ray-Ban, muito obrigada! Arrasou! Vamos ver esse recebido agora, que é da Holistic Julia. Vamos ver, já vejo sua cartinha. Seguinte, gente, ela mandou coisinhas de aromaterapia. O uso dos óleos essenciais como medicina integrativa complementar. Por serem voláteis, a inalação desses estratos concentrados é ótima para nós. Então, ela me mandou esse óleo essencial de lavanda, 100% puro. Olha que gracinha. Aí, ela mandou também uma pulseira de quartzo rosa. Olha que linda. E aqui é uma pedrinha. Deixa eu ver o que tá escrito aqui. Difusor pro ambiente e diametista. Cristal ótimo para intuição e transmutar energias negativas. Ótimo para processo de mudança. Olha, veio aqui também. Ó, gente, sobre a lavanda, o óleo essencial de lavanda. Ele é relaxante, ótimo para usar antes de dormir e em momentos de estresse e ansiedade. Amei! Me contem aí se vocês são adeptos da aromaterapia. Eu já vi a Nathalie Neri falando algumas vezes, mas eu nunca testei. O cheiro é bom, hein? O cheiro é bem bom. Muito obrigada. Vamos agora ver este aqui da The Vintage Closet, da Paula Silber. Olha, lookinhos, gente. Isso, uma brusinha transparente. Olha que linda! Eu amo essa cor. Amei. Deixa eu ver o que mais nós temos. Uma camisa. Nossa, é tudo dessa cor. Eu amo. Uma camisa roxa. Belíssima. Ah, é um conjuntinho, olha. Conjuntinho? Também amo conjuntinho. Um shortinho. Acho que faz conjuntinho aqui. E um maiô. Maiô vintage. Ai, que grandinha. Amei. Muito fofo tudo. Muito obrigada, Paula. Vamos agora para este recebidinho de Always. Ai, tudo pronto. Tem um monte de absorvente. Tô. Não, peraí. Ah, não. Esse aqui são... Calma. São aqueles diários, sabe? Que é fininho. Não é pra menstruar. Gente, esses diários aqui eu não tenho que costumar de usar. Me contem se vocês usam também. Vamos trocar ideias aqui sobre tudo hoje. Lencinhos umedecidos também. É isso. São vários Always diários. Tem um desafio de 21 dias que é pra experimentar e falar que eu achei. Vamos ver. Eu não tenho muito costume de usar, não. Não achei bom. Mas vamos ver. Então tem aqui, ó. Esses aqui são sem perfume. Esse é sem perfume respirável. Esse aqui é com perfume. É esse aqui que tá cheirando. Muito obrigada, Ana. Always adorei. Gente, recebidinhos da Alice. São pra você, né, Lúcia? Acho que talvez sim, mas são para nós. Tá. Tudo que é meu é seu. Que isso, gente? Vai comentando aí que recebido é seu. Esse é o microfone para nós. Um para cada um. Para nós falar na internet. Quando quiser. Ah, ele não se ela é para a internet? Funciona. Liga no Bluetooth do Celu. Cadê? Em cima dele. Olá. O que é o Bluetooth? O que é o Bluetooth? Mas é... Ah, olha. Não, não tá... Tá aí, não. Pensa aqui. Pensa aqui. Dá pra por uns... O que é o Bluetooth? O que é o Bluetooth? Boa noite. Você já usou isso na live, né? Eu lembro. Sim. Eu olhei. Fala sobre o que é a Alice, Lúcia. Gente, a Alice... Ela é um clube de saúde. Vamos dizer assim. Porque ela não é um plano de saúde, certo? É mais do que um plano. É mais do que um plano de saúde. Lá tem tudo. Lá tem tudo o que você precisa, entendeu? Então você contrata. E aí tem um time de saúde para te atender 24 horas por dia, todos os momentos. É só você entrar no aplicativo e falar. Oi, gente. Tô doente. O que eu faço? As pessoas resolvem na hora. O que é o Bluetooth? 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 Esse é um jogo. É só um jogo. O Bluetooth é muito legal. Uma boa noite a todos os jogadores. É um joguinho para você jogar com as pessoas. É tipo um jogo de baralho que a pessoa vai tirando e vai dando algumas regras, tá ligado? Para jogar com a equipe quando não estiver tendo Colorado Virus. Muito obrigado, dona Alice, por ser tu. Cuidando da minha saúde e me deixando bem saudável. Mais um recebidinho da La Roche. É isso? O Antelius Hidraox. Que chique. Ah, é um protetor solar da La Roche. Eu uso esse mesmo protetor, só que com cor. Deixa eu ver. Eu uso o Antelius Erlicium. E esse aqui é o Antelius Hidraox. Antidade, previne o envelhecimento e tem acabamento nude. É bom para mim. Exatamente. Bom para todos. Gente, protetor solar tem que usar todo dia, tá? Todo dia. Todo dia. Mesmo se você estiver em casa, tem que usar. Olha que bonitinho. Muito bonito. Embalagem super exclusiva e super tendenciosa. Você não usa todo dia, né, Lusca? Eu uso, você que não vê. Ah, pô. É que antes que você acorda, eu passo. E daí você vê e acorda. Quando você acorda, eu já passei, tá bom? Obrigada, La Roche. Vamos para mais um recebido. Esse aqui, vamos ver de como que é. Diana The Brand. Me mandou vários acessórios lindos. Vamos ver. Ui, que fofo, ó. Tem um negocinho de prender o cabelo. Olha, que lindo. Bem da minha época de criança, sabe? Esse chuchinho assim, grandinho. Nossa. Por que chama chuchinha? Não sei. Eu chamo de chuchinha. Era por causa da Xuxa Meneghel? Não sei. Pode ser. Era as chuchinhas, elas usavam? As crianças usavam? Aqui tem cultura, irmão. É por isso, com certeza. Aí temos aqui três arquinhos. Esse aqui, de estrelhinhas. Isso eu chamo de tiara. Não é tiara? Você chama de tiara? Sim. Eu chamo de arquinho. Arquinho? Só você chama disso. Eu faço uma aposta com os seus seguidores que todo mundo chama de tiara. Comenta aí, você chama de tiara ou de arco? Olha essa, que chique. Nossa, que empoderada. E acho que é ela que faz. Eu nunca vi esses modelinhos. Nossa, que linda é essa? Tô parecendo a Blair. Tá, Blair Werdorf. Aqui tem cultura, irmão. Cupom de desconto pra vocês. 10% de desconto na lojinha da Diana The Brand, usando o cupom NANATS. Muito obrigada. Obrigado a todos. Mais um do Lusca agora, gente. Ih, eu sou uma brogueira. Para quem não tá sabendo, eu sou uma grande blogueira agora. Do Fox Channel. Que isso? É uma coleção do Simpsons Lusca? É uma camiseta. Você já abriu, né? Já abriu. Sempre abre as coisas e quando é comida, já como. Esse eu quero mostrar pra vocês, gente. Uma camiseta linda. Nossa, meia essa, hein? Linda, né? Cor linda, família toda junta, todo nido. Quer dizer, Natal. Vou mostrar isso aqui por último. Aí tem as meinhas. Homer. Homer. E essa aqui é do Bart. Bart, né? Sabia que o nome dele é Bart, né? Não é, né? Fica a dica aí para todos. E aqui, gente, é um pijamão. Será que eu coloco? Vou colocar. Isso, vai para trás. Como põe isso? Nas costas, nas costas. É para o frio. Para usar no frio. Gostaram, meninas? Tem a família toda reunida. Muito lindo. Eu achei tudo. Muito lindo. Obrigado, Simpsons e Fox Channel. Será que foi o Bart que mandou pra mim? Com certeza. Vamos para o próximo recebido. Esse aqui eu recebi já faz um tempo, mas eu guardei para mostrar para vocês. Ui! Que eu recebi do Like to Know It, que é aquele aplicativo de link, sabe? Para quem me segue no Instagram, eu sempre posto o link do que eu estou usando. Tipo, link desse vestido, link do colar, etc. E normalmente, não são todos, mas alguns deles são links comissionáveis. Que aí eu coloco nesse aplicativo de link, que é o Like to Know It. E aí a gente fez uma reunião. Deve ter um mês isso. Daí eles me mandaram esse caderninho aqui, tipo moleskine. Que gracinha. Chique, discreto. E esse aqui, eu não sei o que é. Deixa eu ver. Vou abrir junto com as pessoas. Ah, o negócio de a gente pôr no celular. Trás do celular. Bonitinho. Rosinha e vermelho. De coure, tem um coure no meio. Que isso? Ah, coração. É. Que é a... Marca deles. É o logo deles. Eu vou usar no meu, se você não for usar, viu? Porque eu adoro. Tá bom. Eu vou usar. Obrigada, Like to Know It. Eu vou te dar um que eu já tomei, o que veio. Vamos lá. Que isso? Era da Red Bull, tinha um monte de Red Bull de melancia. Você tomou, né? Sim. Gente, mas recebidinho do Luz, que esse aqui no caso ele já tomou. Eram três... Eram Red Bulls da melancia. Olha, e veio uma bexiguinha. Bexiguinha não, como é que chama isso? Uma boinha. Boinha de pôr drinks. Uma boinha fina. É. Que fofo. E olha o catavento. Cata-ovo. Um cata-ovo. E aí, é gostoso? Nossa, mano. Não, o de melancia é uma delícia, você provou um golinho. Ah, é verdade. Lembra? É verdade. Você falou que era bom mesmo. É uma delícia. É o melhor Red Bull que eu já tomei. Obrigada. Vamos para o próximo recebidinho. Vamos. To the next. To the next. Da Colgate. Esse aqui você já abriu também, que eu lembro que eu já vi essa... Eu vi essa pasta lá na pia já. Sim. Sim. E a Colgate, gente. A Colgate, gente. Gente, não. É de coração. Sério, ó. Eu vi que faltava escova para nós. Faltava pasta para nós. Ao invés de comprar, eu tinha visto que tinha recebidinho da Colgate, eu abri para futricar. E daí tinha... Ah, não. Aí tinha pasta. Eu já... Olha que bonitinho, gente. Caixinha. Ah, daí o senhor Lusca já veio aqui, já saltou. Mas, gente, eu vou abrir para mostrar para vocês, porque é muito bonitinho. Pega lá do banheiro. Pega lá certinho. Ela tem coraçãozinho dentro. É muito fofa. Ah, e daí tem as escovinhas. De dupla. Que fofa. Olha aqui, gente. Sério. Você põe na pasta e vem coraçãozinho. É a coisa mais linda do mundo. Tem um monte de coraçãozinho que tem refrescância. E aí vieram essas escovas aqui. Que formam um coração, vocês estão vendo? Na ponta, rosa. Ah, é verdade. Forma um coraçãozinho, meu. Tá vendo? Tudo. Essas escovas são muito boas. É tudo de coração. Aí veio outra, né? Dessa aqui. Isso. E é isso. Dona Colgate arrasou. Uma gracinha. Amamos. Mais um recebidinho. Esse aqui do Itaú. Que é um chique, tá amor? Esse tá tudo rascado, porque teve um desgaste, né? Que quis morar aqui dentro. Mas vamos ver o que nos aguarda aqui. Dinheiro, né? Banco tem que mandar recebidinho de dinheiro. Recebidinho do dia do supermercado. Olha, daí eles mandaram uma ecobag pra gente tirar as compras. Gente, eu não sabia que existia o dia do supermercado. São duas ecobags, é isso? Que legal! Ó, aí é uma ecobag tipo normal. Vai no mercado, beleza. E aí tem essa aqui que eu acho que é pra coisinha de geladeira, não é isso? Sim. Que legal! Uma ecobag térmica. Nossa, não deixa eu ver se tá ecobag térmica. É, ó. Aí por dentro é toda coisada. Pra trazer as coisinhas de geladeira. E aqui, eles mandaram uma lista pra gente se organizar, gestão de gastos. Melhor nem fazer isso aí, porque... Não é capaz. Arrasaram, Itaú. Muito obrigada. Vamos ver agora esse aqui da Bolsa 150. Não sei se é assim ainda, tá? Mas eu lembro que há muito tempo atrás a Bolsa 150 vendia só... Tipo assim, todas as bolsas do site tinham o mesmo preço, que era a 150, da Raíssa. Ai, que chique! Nossa, adorei! Ela tinha um balzinho. Nossa, que style! Olha que bonitinha a luz. Muito chique. Aí você põe a alcinha, ou então usa aqui, ó. Segurando aqui. Ai, adorei. Eu tava atrás de uma bolsa nude, né, Lúcia? Eu falei pra você ontem. É. Amei, dona 150, dona boa 150. Obrigada, Raíssa. Arrasou. Vamos para o próximo, esse aqui da Rica. Vocês adoram, né, quanta coisa da Rica? Tem tudo coisa de cosméticos, tá? Olha quanta coisa veio, meu senhor. Lúcia, vem ver que tem máscaras para... Olha, é uma caixinha assim, ó. É um guarda-roupa. É. Aí tem... Só que é um guarda-máscaras. Aí tem os cabidinhos, ó. Que gracinha. Pera aí. Eu quero fazer live lá na roxinha fazendo máscaras. Tá bom. Qualquer dia eu vou aparecer lá. Boa noite a todos. Tô fazendo máscara. Vamos lá, arroba lucasvivote. É. É barra lucasvivote, né, não? Isso. Olha, eu vou tirar tudo e eu já mostro pra vocês. Nossa, veio muita. Vamos lá. Essa aqui é uma máscara facial... Já tem pelo ligado na minha boca. Máscara facial calmante. Essa é a que você precisa. É, tô precisando dar uma calmada. Isso aqui é uma máscara facial nutritiva noturna. Será que é pra deixar de noite inteira? Não sei. Essa aqui é de blueberry. Máscara facial também. Posso ir pegando da sua mão aqui? Essa aqui é de banana e tamarindo. É uma máscara capilar. E aí ela vem com uma toquinha. Que legal. Dá pra fazer o dia de botê completo. Máscara facial iluminadora. Caramba, rosa? Aham. Máscara de chocolate nutritiva e reparadora. A senhora viu que vem colada atrás dos dias da semana que deveriam ser usadas? Não, agora vem... Aham. Agora eu entendi. Então vamos lá, continuando. Na quarta-feira você faz aquela lá e essa aqui que é uma máscara capilar de frutas vermelhas e chocolate. Nossa, queria comer ela. Meu Deus. Fiquei com... Fiquei com vontade também de comer alguma coisa de frutas vermelhas com chocolate. Esse aqui é pra... Ixi, já me perdi. Não sei se você pode... Acho que esse aqui é de terça-feira. É uma máscara facial para limpeza e renovação de chá verde. Fofa. E essa aqui é de segunda para a gente fazer hoje, Lúcio. Hoje é segunda-feira, gente. Iiii. Próximo recebidinho. Você devia fazer um vídeo toda hora falando só com o R de pessoas que há muito tempo atrás viveram no país, Brasil. Pode ser. Vou fazer uma parte... Recebidos. Recebidos. Vamos para o próximo recebido. Essa aqui é de uma marca de bolsinhas de pelúcia bem fofa. Zé, que ela escreveu aqui. Bolsinha. Que linda. Que linda. Minha cara isso, gente. Meu Deus do céu, minha cara. Gótica fofa, né? Amei. Olha. Um zíper verde. Que linda, né? Boa até pra eu usar. Que passada. Muito fofa. Arroba contra.loja. Moni, arrasou. Eu adorei. Pelo que entendi, ela só vende bolsinha de pelúcia assim. Amei. Eu quero uma. Eu quero também. Balinha é tudo para todos. Arrasou. Quero ver os outros modelos lá depois no Instagram. Recebi aqui também, gente, um colarzinho de âmbar. Âmbar original. Olha que fofo. Olha que lindo. Nossa. Muito fofinho, né? Cheio de pedrinhas. Chique, né? Isso é um bagulho chique? Eu acho que sim. Âmbar é uma resina natural que contém uma substância chamada ácido succínico. Atua como analgésico, anti-inflamatório, antibiótico, cicatrizante, fortalece o sistema imune. Meu Deus. Todas as cores possuem os mesmos benefícios. Gente, vou deixar aí o álbum para vocês verem. Mas interessante, né? Achei bonito. Adoro essas coisinhas assim de, tipo, miçanga, meio perla. Dá para pôr em mim, será? Dá sim. Dá aí. Muito obrigada, gente. Adorei. Meu Deus, gente. Pesado, pesado. O que é isso? Meu pai amado. Cafuné? Chegou o Cafuné. Eu não lembro de ter aberto isso. Meu Deus. Samu, é para você. Cadê a Olivinha? Livinha. Deixa ela dar. Eu estou dormindo, tadinho. Olá, Olivia e Samu. Meu Deus do céu. Primeira marca de produtos para pets da Unilever. Cafuné. Vamos ver o que a dona Cafuné mandou para a gente. Tem uma toalha. Deve ser para dar banho, né? Nos pets. Vamos ver o que mais tem aqui. Ah, isso aqui na verdade é para os donos de pets, ó. Por quê? Isso aqui é um limpador de pisos. Que aí ele... Eu imagino que ele seja pet friendly, entendeu? Os gatos podem lamber. Exatamente. Que bonitinho, né? Embalagem. Super lindo. Super cheio de frifru. É. Isso aqui é desinfeitante concentrado para limpeza pesada. Nossa, que fofo. Embalagem muito fofa, né? Tudo super lindo. Nossa. Isso aqui é aromatizador de ambiente. Importante. Para ficar com a casa cheirosinha. Samu quer meio fedoreno? Não é. Eu acredito. Está ali em cima, gente. Lava louças. Gente, como assim... Ah, é para a gente lavar os potinhos dele. Que fofo. Que gracinha. Isso aqui é shampoo. Para os gatos? É. Ou para nós esse? Não, para os gatos. Gatos e cachorros. Então está marcado o banho do Samu, certo? Não, coitada. E aqui é um condicionador. Para pelos mais bagunçados. Que legal, gente. Marca nova, né? Fofinho, adorei. Obrigada. Supertudo. Gente, agora olha o tamanho dessa caixa. Da Brasil Cacau Chocolate. Meu Deus, para que não você nem abrir isso. Não, diabos. Será que está de cabeça para baixo? Como que abre isso? Ah, não. É a tampa. É de puxar. É. Está em bola da vácuo. Oi a todos. Para que é isso? Para que? Gente do céu. Eu estou sentindo isso. Para que? Que absurdo. Bom, gente, é isso. Natal é Brasil Cacau completíssimo aqui em casa, ó. Os nossos e os das pessoas que convivem perto. Meu Deus, exatamente. Nem dá para comer tudo isso. Mano, olha o que é. Está aparecendo aí na câmera? Está. Olha o que é. Panetone de ovo maltine. Café da tarde de hoje já está garantido. Meu Deus. Não vou nem cozinhar hoje. Ai, meu Deus. Várias trufas e coisas. Deixa eu abrir aqui. Isso é... Putz, eu não sei como é que chama isso daí. Oh, meu Deus. Que delícia, gente. Ah! Eu amo. Gente, cookie de panetone. Eu nem sabia que isso existia. Olha que maravilha. Maravilha. Minha senhora vai lá que maravilha. Mas é que eu estou maravilhada. bombons sortidos de Natal. Feliz Natal. Nossa, que tudo. Ai, tem uns bombonzinhos de ovo maltine perdidos. A gente já vai comer hoje também. Nossa. Tudo para todos. Papais Noéis. Um Papai Noel recheado. Recheado. É recheado? Eu acho que é. Está escrito isso. Não dá. Mano, é de marshmallow inteiro. Deus é mais. Paquetone. Acho que são tipo umas carolina, não é? Pequenininho assim. Carolina. Só que de panetone. Panetone por drento. Meu Deus do céu. Os caras não tem mais para ventar. Paquetone de frutas cristalizadas. Aquele é de chocolate. E esse aqui é para... É de... O que que é? Aquele é normal, sem nada. E esse tem frutas cristalizadas no meio. É isso aí. Inside. Inside. Para quem está vendo nos Estados Unidos, para entender também, né? Isso aqui é tipo uma lembrancinha. Lembrei de você. Que aí tem vários bombonzinhos dentro. Mano, tem bombons de várias coisas diferentes. Você percebeu? Eu vi. Mais um bombonzinho de ovo maltine. Bobon. E agora... Esse aqui eu deixei para o último, que é o maiorzão. Eu acho que é um super panetone. É um panetone de gato mia. É um chocotone, então. É, um super chocotone de gato mia. Nossa, gente do céu. Esse Natal será animadíssimo. Obrigado. Muito obrigada. Mais um da Colgate. Adorei. Esse aqui você já abriu também? Não. Esse não. Para ninguém ter bafo em casa. Ah, que bonitinho. Várias pastas de dente de coco e gengibre. É aquela que a gente estava escovando e que a gente tinha gostado. Ah, é? Gente, aqui em casa a gente já falou no Recebidos que o Lusca é sommelier de pasta. Ele vai na... Toda vez que ele vai no mercado ele compra uma pasta diferente. Esse carvão ativado a gente provou também. É super bom. Que é aquela uma preta? Olha. Então, peraí, ó. Tem de coco e gengibre. Essa aqui é de carvão ativado e menta. E essa aqui é de citrus e eucalipto. Não, essas pastas são super boas, gente. A gente já provou, de verdade. Antes de ter chegado isso aí. A gente já provou e adoro. Quero fazer uma pergunta sobre bafo para as pessoas. Posso perguntar? Pode. Vocês não acham uma verdadeira mentira as pessoas que em séries e em filmes acordam beijando na boca com aquele bafão? Não é possível que só eu ache isso horrível. Gente, olha que bonitinho. Veio um potinho aqui. Acho que é feito de coco. Muito obrigada, dona Colgate. Mais um recebido. Nossa, isso tá pesado, hein? Pesadíssimo. Será que é? SP Market. É um shopping aqui de São Paulo. Meu Deus, gente. É muito pesado. Tô com medo. Pratos. Para a gente fazer a ceia de Natal. Pior que isso. Ceia. É mesmo. Com desenhinhos. Que bonitinho. É para pôr chocotone, panetones. É verdade. Olha que lindo, gente. Muito lindo. Esse aqui é vermelhinho e dourado. Esse é verde e dourado. Cores do Natal. Que fofo. E tem mais, peraí. Ah, esse aqui acho que são iguais. É o conjuntinho. É. Olha que gracinho. O vermelhinho. Sem quebrar o prato. E aqui verdinho. Mas não vem nenhuma cartinha. Eu acho que deve ser algum brinde, alguma coisa do shopping, né? Tipo, você fazer as compras lá e aí ganha. Pode ser, pode ser. Essas coisas. Mas é do SP Market, gente. Ah, tá aqui. Peraí. É isso mesmo. Ó, esse presente faz parte da nossa dinâmica promocional de Natal. Até o dia 3 de janeiro, cada cliente que comprar 350 reais no shopping e adicionar 15, pode garantir o seu jogo de pratos e concorrer a 10 vale-compras de 3 mil reais. Adorei. Queria 3 mil reais pra gastar no shopping. Gente, recebi tudo da Converse. Já estou nervosa. Porque eles sempre mandam coisas lindas. E eu nem amo ganhar tênis, né? Vocês sabem. Eu posso contar um segredo? Pode. Quando eu era jovem, olha só o nível do noob. Eu achava que a marca era Converse, para a pessoa conversar. Que coisa. Olha que lindo. Dourado. Para o Natal também. É tudo de Natal que você recebeu. Amei. Amei. Dona Costa disse o meu número. É meu número. Arrasaram. Que lindo, né? Tem um acabamento chique. Ele não é tipo um tênis normal. É um premium. Muito obrigada, Dona Costa. Gente, recebidos da Imaginar com Harry Potter. Que eu sei que vocês amam. Então vamos lá. Cadê o Lusca pra ficar emocionado? Eu estou aqui emocionado. Não estou nem conseguindo... Olha o Lusca. Ganhamos uma garrafinha. Que vai ficar para mim. Apenas para bebidas geladas da Grifinória. Grifinória. Que fofa. Bonita, né? Linda. Vou tomar água nela o dia inteiro. Gente, veio também um carregador portátil do Harry Potter. Olha que fofo. Aí, pelo que o Lusca me explicou aqui, você coloca ele na... Você carrega ele e depois você consegue... Ah, peraí. Você põe o celular em cima para carregar, não é isso? Isso, assim. Aí você consegue carregar ele e dá para você, tipo, deixar ele carregado e levar ele na sua vida e tal. E aí você coloca aqui em cima. Essa aqui é a plataforma lá do Harry Potter, né? 9,3 quartos. Então dá. E aqui, o que é isso? É a cama necessaire. Ah, é um estojo. Nossa, que chique. Olha a cor. De Hogwarts. Muito Harry Potter. Amei. Muito obrigada. A roupa Porta Preta me mandou o kit deles de outubro. Que eu recebi no comecinho de novembro, se eu não me engano, não lembro. Mas, ó, é um clube de assinatura que todo mês você ganha várias coisas lindas e legais. Porta Preta Print Shop. Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês o que que veio. Primeiramente, veio uma eco bag belíssima. É tudo em parceria com o Pedro Gomes, tá, gente? Tatuador. Topíssimo. Olha que lindo o desenho dele. Amei. Veio, tipo, um zine também, ó, com vários decalques do Pedro. Olha que lindos. Olha essa tatuzeira top. Adesivinhos. E um print. Será que é um print ou um original? Não tá armado. Gente, um original do Pedro. Olha, veio até com um certificado de autenticidade chiquérrimo. Que isso? É um... É um Jordan. Amei. Vieram com isso. São dois, gente. Veio esse. Não, mentira. Não é original. É um print numerado. Certificado de autenticidade... É. Impressão a jato de tinta sobre papel marcar se você quiser, sei lá. É um print de tiragem limitada. Só tem cinquenta cópias. Então, esse aqui é o vinte e nove, esse aqui é o vinte e oito. Amei. Arrasou, dona Porta Preta e dona Pedro. Muito obrigada. Vamos lá, gente. Tava gravando o áudio aqui, desisti que deu errado o negócio. Então vai sem o microfone mesmo. Espero que o som esteja bom. Comentem aí, que a gente dá um jeito pra, por ano que vem, melhorar isso. Recebidinho da Silk. Uma marca de leites vegetais maravilhosa. Esse aqui, gente, deve ser tudo, olha. Imagina geladinho. De cacau. É da sua amiga, Silk? É da sua amiga, exatamente. A Silk, minha amiga, a Silk, eu chamo de Silk. Não é bela não, por exemplo. Aí veio também um moleskine fofíssimo. Olha, dá pra desenhar. Hum, é um moleskete. Exato. Vem um kit de brotos, agrião. E aqui é pra eu plantar, plantar, pra eu plantar meu próprio boto. Seu próprio agrião, brotos. Nossa, é o próprio boto. Boto. Nossa, não se pode mais dar revisada nesse canal. Olha, que bonitinho. Prenta seu boto aí. É o kit pra plantar o boto. Ah, é o mesmo leitinho, só que pequenininho, né? Leite quinho, que se chama. Leite quinho, de amenda. Leite de amenda é um bagulho muito gostoso, né? E é isso, ó. Aí aqui a gente vai separar pra plantar o nosso agrião. Adorei. Muito obrigada, Silk. Ganhei também, gente, esse livro da HarperCollins. Quanta coisa pode estar logo ali. Da mesma autora de Sol em Júpiter, Lola Salgado. Vamos ver aqui atrás. Olivia Salazar tem 18 anos e ama duas coisas. Broken Boys e escrever fanfics sobre os Broken Boys. Mas ela não está gostando muito dessa coisa de amadurecer. e ao descobrir que reprovou no vestibular e que sua banda favorita anunciou uma turnê de despedida, decide partir para Curitiba e morar um tempo com o pai, de quem pouco sabe. Mal imagina Olivia quanta coisa pode estar logo ali esperando por ela. Inclusive a Olivia está mexendo nas caixas. Olivia, agora não é a hora de causar. Gente, me conta aí se alguém já leu, comenta aqui embaixo, quero saber. Mas pelo que eu percebo, é um livro de ficção em fontes juvenil, não é isso? Comentem aí, eu quero saber. Ou da juventude. Exato. Recebidinho da Jolie. Monte Carlo. Caramba. Nossa, que é luxo. Que chique, gente. Ganhei joias. Uma hora chega o glamour. Exato. É tipo um... Acho que é um piercing, é isso? Tipo um piercing de pressão? Pera aí. Ó, gente. Esse aqui eu acho que é um brinquinho de pressão. Desculpa se eu estivesse no... Pra pôr no bigo. É. E esse aqui é um brinquinho. Olha que lindo. Um verde e um vermelho. Adorei. Tudo. Muito obrigada, Monte Carlo. Chiquérrimo. Recebidinho da Bioderma. Olha, gente. Mais um protetor solar. Tudo. Esse aqui é com cor. Oil free também. Quer dizer sem óleo. Isso. Olha que gracinha, gente. Fator 50. Muito bonito. Eu uso protetor solar com cor todo santo dia. Olha, coisa do mundo. Porque aí você já fica com a pele toda uniforme e protegida. Amei, Glendale Derma. Carabéns. Mais uma da Bô 150. Mais uma. Uau, que linda. Nossa, minha cara. A tigresa que existe dentro de você. Que linda, gente. Amei. Muito obrigada, bolsa 150. Recebidinho da Mini Mila, é isso? Quer dizer Mini Camila. Eu acho que é um pijaminha. Um pijama? Que fofo de bolinhas. Nossa, muito cheirosinho. É isso mesmo. Olha, daí tem a calça e a brusinha. Tudo. Mini Mila. E temos cupom pra vocês. Frete grátis, acima de 300 reais apenas para os seus seguidores. Os meus, no caso, que são vocês. Com o cupom Naná. Muito obrigada. Recebidinho da dona Salve, que está sempre presente. Mais hidratação sempre à mão. O que isso é? É um balme? Eu acho que é. Ah, que fofo. Olha a caixinha da dona Salve, gente. Cheia de cores. Olha aqui. É um balme. Tem sabor? Nossa, eu amo. Não, tem sabor não. Ele é só hidratante. Hidratação em unhas? Hidratação em unhas. Que fofo, amei. Muito obrigada, dona Salve. Recebido da Mentos. Espera aí. Até explodir o negócio, está acontecendo. Sei lá. O que é aqui? Mais balinhas, Lusca. 30 minutos, que garante um sabor refrescante por 30 minutos. Ah, por isso que começa uma contagem aqui. Ó, gente. É antibafo. Sabor refrescante por 30 minutos. Bão demais. Delícia. Muito obrigada, Dona Mentos. Amém. Frutela, unicórnio. Nossa. Nossa, essa é muito bom. Sabor de infância isso aí, gente. Não sei nem o que dizer além disso. Frutela, sabor unicórnio, é isso. Eu quero. Eu também quero. Você quer agora? Quero agora. Abre uma para nós. Vamos ver se é boa, gente. Nossa, mano. Essa balé é a melhor que tá tendo. Sabe uma que eu amava, que parou de existir? Hum. Frumelo. Né? Alguém já ficou, pô, frumelo. Melhor sabor que já existiu no Paraneta. So cute. Vamos dar marca. Gente, é a marca da coleção da Bruna Vieira. Socorro! Não sei se vocês ficaram sabendo, né, Bruna Vieira. Lançou uma coleção de vestidos com a So Cute. Olha que linda esse aqui que ela me dá. Vestido, vestido. Que lindo, amiga. Muito obrigada. Saudades. Que fofo. Olha isso. Amei, Bru. Muito obrigada, So Cute. Gente, a coleção dela tá a coisa mais linda. Vocês sabem que a Bruna Vieira é conhecida pela sua coleção de vestidos. E agora ela tem, de fato, uma coleção com a marca que tá a coisa mais linda. Eu amei. Muito obrigada. Recebido da dona Disney. Dirnei. Dirnei. As melhores histórias do mundo em um só lugar. Meu Deus. É um Simba. Dá pra ver aí? Simba. Um Simba, gente. Tem outra caixa. Agora a gente tem um Woody. Já tô até vendo. Vai ser caixa dentro... Tem uma cobra na minha bota. Vai ser caixa dentro de caixa. Um Homem de Ferro. O que que Homem de Ferro fala? Não sei. Um... Darth Vader. Darth Vader, isso mesmo. Exatamente. Um National Geographic. Um Lírio de Campos. E um ano de assinatura de presente pra você, da Disney Plus. Carabéns. Obrigado a todos. Amei. Obrigada. Saiu o código pra nós usar? Sim. Aí sim, mano. Dá isso aí que eu já quero separar. É isso, vai ser várias caixas. Vê se não tem nada aqui dentro. Ah não, isso aqui é o bagulho, né? Vai ser várias caixas. Muito obrigada, dona Disney Plus, gente. Tão no canal de streaming agora, tudo para todos. Recebidinho da... Ah, é isso? Que top! H.A. Digital. Nanate Luskas. Caramba. Vamos ver o que nós temos aqui. Pastéis, pastéis. Ai, gente, é uma marquinha de papelaria, eu acho, né? Aham. Olha que bonitinho, um monte de caderninho fofinho, coleção pastéis, ó. Nossa. Fofo, né? Eu queria comer um pastel. Olha. Esse é verdinho. Olha o pastel. E esse aqui é rosinha. E aí por dentro eles também tem a corzinha, assim, ó. Muito lindo. E aqui veio um caderninho, é isso? Acho que é. Exatamente. Um caderno pontilhado. Olha que bonito, gente, a capa. Caramba. H.A. Arte Digital. Tem o cupom para vocês. Cupom de desconto. Vale até o dia 31 de dezembro. Naná de Fada Top. Obrigada, Hanna Agnes. Muito obrigada, Ney. Gente, paramos o vídeo e voltamos agora, porque o Lúcio pegou essa caixona aqui. Tá com cara de ser coisa da Disney também, hein? Disney. Vamos lá. Tem vários Mickey aí. Vários Mickey aqui em cima. Eita! Meu Deus! Olha, vem um Mickey. É o Mickey em Fantasia. Nossa, eu acho que era uma... Um balão. Um balão que murchou. Só que precisa baixar, que não está mostrando para as pessoas. Tinha um balão, só que murchou de tanto tempo. Olha, gente, vem o Mickey do Fantasia. Era um dos desenhos que eu mais gostava, um dos filmes, na verdade. Você já viu? Já. Era o que eu mais gostava. Nossa, o parque lá, que tem o... Do Fantasia? Do Disney? O final, a abertura final. Deve ser tudo. Tudo, muito lindo. Olha, vem um caderno do Mickey em Fantasia. Lindíssimo. 80 anos do filme em Fantasia. Meu Deus! Você tem 80 anos? Não, mas... Gente do céu, quando eu assistia, isso já era velho. Então, já era antigo, não sabia. Que lindo! Eu acho que nem imaginava que era o meu filme preferido, do Mickey. Amei! Obrigada! Recebidinho da The Body Shop, mores. Um dinheiro que temos aqui. Nossa, o cheiro já tá tudo pra todos, peraí. Um shower cream de... O que que é isso? Nossa, eu não sei que fruta é essa. Nossa, mas é um cheiro muito bom, sente? Já é uma... Também veio uma loção hidratante, Choice Rebel. Ou... Nossa... Bom, né? Manteiga de karité. Ah, é isso. Ó, deixa eu mostrar pra vocês aí, gente. Olha que lindo, gente. E muito, muito, muito cheiroso. E veio também um hand cream Lolita, hidratação perfumada. Esse aqui é um creminho para mãos. Aí eu adoro, eu sempre deixo uns aqui, ó, no meu escritório. Mas eu vou até guardar aqui. Amei! Obrigada, The Body Shop. Dona Havaianas mandou alguma coisa aqui que eu tô achando que é dela, né? Da Mulher Maravilha. Um aqui da Mulher Maravilha. Foge, foge, Mulher Maravilha. Foge, foge, Superman. Foge, foge. É de... É coleção heroínas. E essa aqui eu não conheço. Deixa eu ver. É a... Ela mesma. Ela, ela, super ela. Comenta aí, gente, que eu não lembro de cabeça. Eu não sei também. Eu não sou dos mundos dos heróis. Olha, aí veio uma bolsiquinha. Que tem um broxinho da... Da Mulher Maravilha. Foge, Foge, Mulher Maravilha. Obrigada, Dona Havaianas. Gente, mais um livro. Adultos. Olha. Conheça Jane McClane. Ela acaba de ser chutada depois de um relacionamento de sete anos. Ela odeia seu emprego. Está ligeiramente viciada no celular. E acabou de comprar o pior croissant de todos os tempos. Mas, sem pânico. Tudo está prestes a piorar. Adorei. Parece um pouco a cara da Jaque Guerreiro. Parece, né? Uhum. Olha, está escrito aqui. Inteligente é um pouco assustador. Amei. Gostaria de ter escrito. Perfeito para os dias de hoje. Eu acho que é muito atual também. Gente, adorei. Se você posta alguma coisa nas redes sociais e ninguém curte, será que você existe? É um livro muito millennial. Que fofo. Gostei. Quero ler. Se alguém já leu também, comenta aí para nós. Mas eu acho que fala sobre as mazelas do jovem adulto no mundo de hoje. Muito obrigada, dona intrínseca. Da Nestlé esse, gente. Choco e... Tá dando para ver aí? Tá. É isso. Vários chocolates da Nestlé. Choco biscoit, na verdade. Vários biscoitinhos da Nestlé. Esse aqui é... Choco biscoit normal. Esse aqui... Passatempo. Passatempo. Esse aqui é Calypso. Calypso! Negresco. Mano, é negresco coberto com chocolate? É isso? Sim. E aí tem o negresco de chocolate. Triplo chocolate. Outro triplo chocolate. Esse é Bono. E esse aqui é de doce de leite. Mano, sabia que a Bono de doce de leite foi a minha bolacha preferida por muito tempo? É mesmo. Sério. Tem coisa mais embaixo? Eu não sei. Eu acho que tem. Que isso, gente? É um cobertor, eu acho. Ah, de coberto com chocolate. Entendeu? Daí vem o cobertor. Entenderam, hein? Entenderam, adorei. Os gatinhos que vão amar, Fih. Nossa, adorei. Muito obrigada. Gente, o que será, hein? Da Zax, gente. Não tem um recebido que não tem uma Zax aqui nesse canal. E olha, a coleção do Mickey. Olha que linda. Essa aqui nude. Nude. E o cheirinho. Ai, eu amo. Toda vez eu falo isso, mas é verdade. O cheirinho da Zax são tudo. E esse aqui. Ai, é da Minnie com Mickey. Muito fofo. Olha que gracinha, meu Deus. Amei. Super, super. Aí veio isso aqui que é do Fantasia, eu imagino, né? Amei, amei. Será que veremos? Entendemos então. Pim, fiti, pof, fiti, pum. Recebidinho. O que é isso? Foi um gato. Recebidinho da Hershey's. 40% cacau. Meio amargo. Olha, veio um chocolatão. Tudo para todos. Hum. Delícia. Cristais de morango. Ai. Ai, eu comi esse negócio da Gil, eu acho. E esse aqui é uma... Lanternic. Hum. Ai, tem que tirar essa cola aqui depois. Mas que fofo. Ai, imagina, você põe na tomada e ele fica tudo acesinho dentro da garrafa. Que lindo. Tudo ganhou up com cristais vermelhos. Ah, deve ser a luz vermelha, né? Será? Pode ser, pode ser, pode ser. Amei, dona Hershey's. Muito obrigada. Vamos ver agora esse recebidinho da Frutier. Fini. Ai, da Fini. É uma marca Frutier. Que de doce vegano, é isso? Primeira bala vegana da Fini. Vamos comer, lá que se comer, vamos comer uma Fini. Olha só. Bonitinha. Parece jujuba, né? Jujubas. Bonitinhas. Adorei. Quer cimentar uma? Quero, quero. Abre aqui para a forma mais bonita. Um lapicicador, lapicicipofipo. Hum, nossa, velho. Uma arragoinha. Hum. Hum. Parece jujuba. Eu posso estar falando uma grande groselha. Hum. Mas eu acho que é bala de alga. Vou dizer para ti que pode ser que eu acho que sim. Jesus, por favor, entregue o que eu quero que esteja aqui dentro. Cheetos. Cheetos. Nossa, que delícia. Cheetos. Se vier cheetos, já é minha janta. Hoje eu vou jantar um cheeto. Cheetos. Mix de queijos. Então é fogo, nacho e boa parmesão. Nossa. Vieram dois, hein? É um para cada, Lusca? Eu já vou comer o meu agora, né? Agora não, de noite. Deve ser, meu amor. Vem mais, vem mais. Vem mais coisa. O que é isso, meu Deus? Cheetos Halloween. Acho que é uma máscara de Halloween. Uma máscara para caracterização, olha isso, Cheetos. Caramba, velho. É do finalzinho de outubro. Delícia. Muito obrigada, Cheetos. Meu Deus, o que é isso? Scala Gardener. Várias coisas aqui, vamos ver. Um vasinho com terra. Um regadorzinho. E vários produtinhos da Scala. Então tem um shampoo sunflower. Fofíssimo. Veio um creme universal de pimenta. Nossa. Legal, né? Legal. É um creme condicionador. Será que arde? Não sei. E aqui um condicionador também de sunflower. E aqui eu acho que é uma eco-be, né? Não. Ah, não. É um aventalzinho para eu fazer minha plantação. Sua horta. É. Que graça esse avental. Amei. Peraí, tem mais uma coisa. A bem-mo zoeira, né? O que é isso? Eu acho que é um perfume. É, eu acho que é um perfuminho. Olha, bonitinho. Eu ia cheirar. Eu ia cheirar. Hum, que bom, hein? Muito obrigada, dona Scala. Vamos lá, gente. Dona West Wing mandou para nós. O que será isso? Eu acho que é tipo uma xícara. Uma xicrinha? Olha, em parceria com um cartão. Olha a cara do Samuel. É, não é uma xicrona? Xicrona para nós. Que linda. É isso mesmo, em parceria com um cartão. Vai amanhecer. Que lindo. Olha aqui, bonitinho, gente. Um balancinho. Tá vendo, Sebu? A pior é que a Olivia tá olhando também ali atrás. Olha que gostoso. Adorei. Muito obrigada, dona West Wing e senhor um cartão. Vamos ver agora o que é isso. Gente. O amor é simples. Que graça que tem. É uma mesinha de café da manhã, não é? Isso, para levar na mesa. Nossa, quanto tempo faz que a gente tenta achar uma bonita para comprar? Essa é muito linda. Olha que fofo. Olha aqui, Samu. Dá para pôr aqui o papai dele também. Dá para pôr Samu aí. Não cabe aqui não, é muito grande. Gente, adorei. O amor é simples. Que tudo. Muito obrigada, adoramos. Vamos agora para o último. Que é da Vichy. Calma, é a linha de cabelo da Vichy. Eu ganhei da última vez ainda, porque eu comentei para o nosso tom do Vichy. Ganhei de novo. E é bom mesmo, gente. Eu já sei. Achei mara. Então veio o shampoo e condicionador restaurador. Bom para você usar também, Lusca. Obrigado a todos. E esse aqui é um leave-in para passar na pontinha do cabelo. O que eu uso está acabando, então maravilha que já chegou o outro aqui, ó. Gente, então foi isso. Encerrados os recebidos de hoje. Muito obrigada para todo mundo que assistiu até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, clicar em gostei, comentar o que a gente falou para vocês comentarem aí. E se você chegou até aqui, você vai comentar isso aqui, ó. Nanate Lanchos. Parabéns. Mostra você comendo um lancho aí para as pessoas. Nanates Lanchos. Põe mais perto para as pessoas conseguirem ver sua cara comendo um lancho, como você é chique. Nanates Lanchos. Comenta aí. Parabéns. Valeu, gente. Um beijo. Até o próximo vídeo. E tchau.